Hoje eu venho se apaixonar com vocês! Vai no Pazate! Sabe onde há uma vida inteiro pra fazer? Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Pois a jogou, pois a jogou Já sabe o lugar que ganha para dar a cara dela Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Pois a jogou, pois a jogou Para você é bem O pior é que eu tenho que fazer O pior é que eu tenho que comprar A felicidade existe no nosso lugar Para você é bem Pegando o tempo no coração Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Quando eu tenho que ganhar a cara dela Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Hoje eu tenho que ganhar a cara dela Hoje eu tenho que ganhar a cara dela